Olá, boa tarde, começando o radar desta segunda-feira para todo o estado do Rio Grande do Sul pela TVE E também via Facebook para qualquer lugar do planeta e arredores Sempre às seis e meia da tarde, horário de Brasília Horário que no dia 20 desse mês se transforma no horário brasileiro oficial de verão Então, horário oficial brasileiro de verão ou coisa que o valha Então vai te preparando para ajustar o relógio daqui a duas semanas No programa de hoje temos o músico, compositor, poeta e artista Nenung Falando sobre o crowdfunding da Projeto Dragão, Dragão, que encerra nesta sexta-feira E também recebemos o produtor cultural, Fábio Nagel, que cuidou da linguagem audiovisual do projeto E também nos apresenta a revista Zipper Na sexta passada, começou a sétima edição do Festival Morro Estoque O final de semana foi dedicado às atrações de peso Tocaram por lá bandas como Ratos de Porão, Crisium e Gritando HC Apesar da porrada dos sons das bandas, o que imperou soberano foi o clima de harmonia com a natureza do Sítio Picada Verão Aquela parada paz e amor, no caso, paz, amor e som pesado Nós estivemos por lá, cobrindo o primeiro final de semana do festival E voltaremos lá no próximo sábado E depois tu confere esse material todo em especiais que o Radar vai exibir para ti em breve Por enquanto, tu vai conferindo alguns trechos no programa de hoje Começamos com um clipe cheio de imagens do Festival Morro Estoque Ao som da banda Red Boots, do Rio Grande do Norte E depois ainda tem Crisium e Gritando HC E depois o próximo sábado 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 E a gente como artista pode oferecer mais do que aquilo que era convencional um tempo atrás Então a gente está num tempo agora de favorecer redes Então desde o início do Projeto Dragão E depois o próximo sábado é o próximo sábado E aí o projeto se expande em poesia, em artes visuais, em audiovisual E esse crowdfunding está justamente para destinar a que parte do projeto Ou um projeto como 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 um todo Então é muito louco porque ele só vai crescendo assim, né? No início foi mais pela coisa da arte visual, de ter uns videomakers trabalhando junto, os caras interferindo no palco E agora desde que a gente veio com a ideia do crowdfunding, uns dois meses atrás, que daí eu conheci o Fábio Naguel E ele começou a ter ideias junto comigo A gente começou a fazer interferências na cidade De pendurar garrafas com poesias, né? Tem umas 20... Ah, estou falando de algumas imagens de shows, né? A gente começou a fazer live streaming de shows feitos em lugares convencionais como o Ocidente E também na rua, né? A gente fez um salão de cabeleireiro A gente fez na frente de uma loja de uns amigos A gente tem planejado de fazer na calçada, dentro dessa ideia da vaga viva, né? De ocupar um espaço de carros e fazer show E transmitido para o mundo, né? Para quem tiver o código de acesso ali na hora Em qualquer lugar tu pode assistir E as fotopoesias que a gente está espalhando por aí Agora o Fábio me apresentou um novo produto que ele acaba de criar Que são polaroides Com aquele carry code que tu direciona o iPhone e sai tocando a música Sereno Ato Que é uma das músicas que a gente vai gravar no disco E a gente fez o crowdfunding também de uma forma completamente independente Até das plataformas existentes até então Que foi um jeito também interessante da gente testar De que forma a gente podia flexibilizar e atualizar ele no decorrer do processo Que não é possível de fazer quando tu entra numa plataforma convencional, né? Então a gente entrou com uma proposta E a gente foi sentindo que era possível ampliar ela no decorrer do tempo Bom, e ali é uma intervenção analógica total Total, 100% analógica As pessoas podem acabar encontrando por aí mensagens nas garrafas São poemas isso? São poemas todos feitos à mão até agora Que a gente está largando E agora a gente vai largar também esses Esses polaroides E esse carry code por aí Para as pessoas poderem baixar vídeos e baixar músicas Então a gente além de dar aquela coisa da recompensa pontual para as pessoas que estão participando A gente também está fazendo o possível para integrar o nosso ambiente Além da ideia da rede fechada, deixar a rede aberta Uma recompensa para a cidade Uma questão de ocupar esses espaços públicos que estão aí Que é de todo mundo, né? É, e é uma questão de troca e de oferecer De saber que não necessariamente tu vai ter um retorno direto daquilo ali Ou seja, o nosso prazo encerra agora sexta-feira A gente sabe que é um prazo super curto para quem está agora entrando em contato Ou quem vai entrar em contato depois Mas na real, tanto faz Porque internamente, assim, isso é o que dá o grande retorno Que é o criar a rede Que é o conseguir gravar o disco E além disso, a gente ainda mantém o movimento que a gente criou a partir disso E ele não é determinado unicamente para a gente ter um retorno direto das pessoas Ele é pelo prazer de criar o movimento nesse tempo em que isso é possível e é necessário O que a gente estava falando antes ali, né? Aquele formato anterior de a gente ter uma indústria De a gente ter um intermediário filtrando e dizendo Que o que nos servia já dançou faz tempo, né? Então agora a gente tem que criar a forma da gente se autorizar a gerenciar o nosso mundo Fazer o que é necessário no sentido do artista Ele precisa expor aquilo e buscar por outras pessoas que também querem Então procuram aquilo, né? Claro, todo mundo quer achar significado nas coisas Então se tu identifica uma música que tem sentido para ti Cara, tu pode investir diretamente nela Tu não precisa pagar 30 reais por uma gravadora Que vai repassar 0,5% para um artista Né, cara? E essa é a revolução da hora Beleza, Nenung Então passe aí no crowdfunding do Nenung Ainda tem o tempo de ajudar o Projeto Dragão Sabendo que o Projeto Dragão vai continuar Independente de você ajudar ou não Isso é isso que é o independente Independente de entrar grana ou não Os caras têm que fazer o som e ele vai continuar sendo feito Parabéns, Nenung Obrigado Obrigado pelo trabalho e pelo projeto A gente segue com o Radar Daqui a pouco a gente conversa com o Fabio Então vai falar um pouco também sobre a questão visual desse projeto E sobre mais outras paradas Como eu falei, nessa semana segue o Morro Stock E na sexta-feira tem show do Mutante Eterno Mutante Arnaldo Batista Tocando no centro da cidade de Sapiranga Às 8 da noite E na sequência os shows seguem no palco do Sítio Picada Verão Com bandas como Black Jerry do Paraná Quarto Sessorial aqui de Porto Alegre Scroaches de Santa Catarina E a dupla Finlândia Que inclusive passa pelo estúdio do Radar Fazendo um som ao vivo Assim como a banda som sensível Que é de Sergipe E os paulistas da Mustache E o som invisível de Sergipe E os Mustaches e os Apaches de São Paulo Que também passam por aqui Agora tu confere mais um pouco De como foram os shows do sábado No Morro Stock Com a apresentação De uma das bandas mais aguardadas da noite A Gritando HC lá de São Paulo Olha aí E o que é de Sergipe 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.